Um minuto de atenção aqui Eu vim aqui mostrar minha arte, né? Já que é uma celebração da arte aqui, né? E eu vim fazer um rap de improviso Só que eu preciso de assuntos Senão a rapaziada vai achar que escreveu Então pode vir, vai Assuntos, por favor Arte Moda Cachorro Cachorro Vamos começar com esses três aí Arte, moda e cachorro Então é isso aí Arte, moda e cachorro, já era Solta o beat aí Fábio Brasa Fábio Brasa, vai Aí Ei, eu vim aqui mostrar minha arte Bem melhor que Michel Teló que restarte Então faça o favor, aumenta o volume E a música não é aquela lá do vagarume Tá ligado que toca no rádio Quando eu escuto aquilo Até dói o meu minho cardio Mas tudo bem, eu vou mostrando essa arte Do tempo da velha escola Cartola e Mauro Duarte É isso então, amigo da arte Que eu já falei Vou dando o meu rap Tipo num beat do Dwayne É isso Pra quem não conhece É Fábio Brasa Não sou o Red Bull Mas o meu rap te dá asa É muito louco O cara rima pra cachorro Tá ligado E eu não vim do morro Não É isso aí Meu rap é sensacional Tem potencial Mas vamos ajudar a um animal Que é a ONG dos animais Cê tá ligado? Vamos contribuir com cinco reais Ou com qualquer doação Compre uma ração Porque todo mundo tem um bichinho de estimação Não é não E o meu rap aqui é foda Mas vou falar Que o meu rap não é por moda Não, não Não é moda Não é modismo Eu vou mandando aqui Mas aí Sem cinismo Sem cair do abismo Com Fábio Brasa na geral Mostrando o meu potencial Vou falar de animal Aí mano Eu acho muito fofinho Eu sou macho Mas eu fico mole com cachorrinho Tá ligado? Cachorro e gato Aí Só não pode ter um carrapato Então tem que tomar banho E pra mim não importa o pedigree E também não o tamanho Porque assim mano O animal é muito bom E eu vou mostrando aqui Vou mandando o meu dom Cê tá ligado? Então vamos cuidar dos animais Pro mundo com mais amor E com certeza muita paz É isso rapaziada Que tá aqui colando Esse é o Fábio Brasa Que está improvisando Mas aí Vamos ajudar com a doação Quem curtiu faz barulho E levanta a mão Valeu, valeu Bora É só o começo É só o começo É só o começo